Vem bonito! Vamos bater palmas, gente! Vamos te ajudar, amiga! Vamos! 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 O tempo passa, cai a noite, o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Para! Ô, Roberta, será que na quadrinha eu posso cantar melhor? O momento eu beijo, me amarei em minha dor Me mandou, me mandou, me mandou Me mandou, me mandou, me mandou Pensei te esquecer, não deu Pensei fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, não me solteu Por mais que eu queira lhe esforçar no meu amor O meu coração se nega a ser É a hora da prazer Nosso tempo já foi O meu coração se nega a ser O meu coração se nega a ser É a hora da prazer Nosso tempo já foi O tempo passa, cai a noite, o dia vem Vem te fingir, mas não dá pra esconder Descantarra em família, se me amadas com oische O meu coração se levantou Vem te eu beijo, uma uneza em minha dor Pessoal, fiquem atentos aos lugares que vocês estão estacionando. Nós temos dois pontos de ônibus. Quem quiser pode estacionar. Não parem no ponto de ônibus. Não parem no ponto.